Dessa vez eu ia dar Mundo 9 com verdade Mas eu ia dar meu Deus Mundo 9-1 Como? Mundo 9, cara, Mundo 9 não existe no Mundo Mas nisso que existe Eu acho que já tem mais Tem mais fã Duas, fica com mais Dois minutos E tá metendo ali um pouco mais fácil Eu vou arrebentar o pé Não é? Dois me Dois, dois, vai Car với próxima Dois, dois pot Sua Car lá Na TV Ah, pera aí, tem como um fim ali? Morreu, morreu! Tchau! Aí eu morri Quase que eu tenho É, nos jogos do Mario no Clã Saiu até o N8 As para as Deram a boca fechada É Mario 2018 Bora, no mundo 9, traço 2 9, traço 2 9, traço 2 10, traço 2 10, traço 2 E logo, eu vou te dar uma olhada. Eu morro, pelo amor de Deus. Eu vou te dar uma olhada aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?